Milhares de pessoas já confirmaram presença na edição 2023 do Carnaval de Raul Soares. A tradicional festa estava suspensa devido à pandemia de coronavírus e retorna com força total nesta sexta-feira. Para garantir a segurança dos foliões, a Prefeitura da cidade e a Polícia Militar vão contar com a tecnologia e um plano estratégico. O sistema Olho Vivo, que está sendo implantado em Raul Soares, será utilizado para o monitoramento de toda a cidade. As câmeras de alta definição estão posicionadas em vários locais e serão acompanhadas em tempo real pela Polícia Militar. De acordo com o Tenente Gilmar Miranda, a cidade vai receber um reforço no efetivo de policiais. É comum nesses eventos, principalmente Carnaval, que recebe um público flutuante muito grande, o reforço do policiamento e da segurança também. Então é natural, nós iremos receber reforço militares de outras unidades, de Caratinga especialmente, para estar reforçando ainda mais a segurança dos foliões. O Carnaval de Raul Soares vai ser contemplado a primeira vez este ano. E nós inauguramos recentemente esse projeto aqui com a parceria, com o CONCEP, com a Prefeitura de Raul Soares. Então já está funcionando, a cidade está toda monitorada, os principais pontos, a chegada da cidade, saída. Ou seja, é um equipamento muito moderno e a gente vai estar vigiando e observando o tempo todo. Então não imagine aquele indivíduo que caso esteja com a intenção de delinquir, que vai passar batido, que não vai não. Câmeras do tipo Speed Dome, câmeras que também registram placas e outras câmeras fixas também em diversos pontos. O prefeito de Raul Soares, doutor Américo de Almeida, destacou a importância do investimento no sistema de monitoramento da cidade. Além do Carnaval, a tecnologia vai colaborar com a segurança do comércio. Era uma coisa que o pessoal todo gostaria que acontecesse, porque a cidade ficando mais segura é melhor. Embora a gente não tenha muitos conflitos, muita ocorrência policial dentro da cidade, é uma cidade que é passagem, então sempre acontecia alguma coisa. E a gente, colocando o olho vivo, isso aí foi um pedido dos comerciantes, do pessoal do centro aí, do comércio, que queria que fosse melhor monitorado. A gente favoreceu esse acontecimento, então está todo mundo contente e eu acho que vai ser uma boa mesmo. Vai melhorar a segurança, melhorar o, vamos dizer assim, o conforto de todos que procurarem Raul Soares. A Polícia Militar reforça as dicas de segurança para evitar ocorrências durante o Carnaval. A atenção precisa ser redobrada em relação aos aparelhos celulares. Muita gente de fora, a maioria daqui mesmo, são pessoas de bem, familiares que moram fora, mas infelizmente nesse evento acaba aparecendo um pessoal oportunista com o propósito de cometer esses delitos. Então a orientação é evitar de deixar o celular no bolso traseiro, por exemplo, os jovens gostam muito de fazer isso. Então procurar guardar o celular, se possível, deixar até em casa, tudo bem que quer registrar uma foto ali, aquela questão toda, mas pelo menos deixe no bolso da frente, de uma maneira mais segura, para evitar esses pequenos delitos. Nos bares, naturalmente, pode vender normalmente a bebida lá em garrafa, mas evitar o folião vir para o local, para a festa, trazendo garrafa. É muito comum o pessoal trazer aquelas caixas de isopor com garrafa de vodka. Então sim, aquilo ali pode se tornar uma arma, numa confusão, vidro quebrado. Então, enfim, poderá causar mais transtorno ainda para a pessoa. Então coloquem litros de plástico, PET, e traz para o evento que não tem problema nenhum, garrafas, etc.